E gostarisi Não tem qualquerミー Conhec primer palafo Não tem qualquerント Não tem qualquer setups Minha casa E gostarisi E gostarisi Não tem Patterson Não tem qualquer şeyler Não tem qualquer voluntarily Minha casa Mas você E gostarisi E gosta a prática E me apaixão E me apaixão E me apaixão E caramba, e gusai-se Não toca quanti, quanti que me parece Não toca quanti, quanti que me parece Minha caixa, caixa, caixa E caramba, e gusai-se Não toca quanti, quanti que me parece Não toca quanti, quanti que, quanti que E gostar, e gostar Ganjigani, ganjigani, ganjigani Ganjigani, ganjigani E tarap, e gostar, e gostar E tolka, ganjigani, ganjigani E tolka, ganjigani, ganjigani Minha caixa, caixa, caixa E tarap, e gostar, e gostar E tolka, ganjigani, ganjigani E tolka, ganjigani, ganjigani Minha caixa, 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 caixa E tolka, ganjigani, ganjigani